Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje é o Alanius Remake aqui! Olha aí, rapaz, estamos aqui para poder falar de um remake delicioso, muito esperado aí por essa galera deliciosa também no mundo dos jogos, que é Final Fantasy VII Remake, porque nós tivemos a oportunidade, Alanius, de jogá-lo lá na Brasil Game Show 2019, que nós tivemos aí fazendo a cobertura, vocês acompanharam lá no nosso Insta, nosso Swiffer também, nosso Facebook também, vocês acompanharam várias fotos lá, cara, de cobertura que a gente fez. E chegou o momento de a gente comentar o que a gente achou, cara, do pouco que a gente pôde jogar lá no Final Fantasy, que foi uma demo que eles disponibilizaram lá no estande da Sony. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, com o Messi falando aí, cara, você que eu sei que é um grande fã da Final Fantasy VII, principalmente, o Messi dizendo aí o que você achou desta demo que você pode jogar aí, cara. Eu adorei jogar, só que se eu não tivesse visto tanta coisa a respeito do remake já, eu acho que eu teria ficado muito mais surpreso. No entanto, a experiência do jogo, assim, eu tinha gostado muito do Final Fantasy XV por conta da dinâmica, de como o jogo é trabalhado na questão da ação e toda a interação com os outros personagens, né? E esse Final Fantasy VII, ele me agradou mais, ao mesmo tempo que ele traz aquilo de novo que o Final Fantasy XV trouxe ali, né? A respeito da interação dos personagens, eles conversando durante as lutas, a forma como a ação é frenética, eles conseguiram também manter muito daquilo que é clássico do Final Fantasy ali, daquilo que a gente espera do Final Fantasy, da questão das batalhas de turno e tudo mais, aquilo tá no jogo, sabe? Então, assim, a mescla ficou muito boa, cara. Exatamente, cara. Assim, a começar pelos gráficos do jogo, né? Todo mundo já viu, todo mundo sabe que o negócio tá impressionante, né? Porque se for comparar com o Final Fantasy VII lá de antigamente, né? Do Playstation e tudo mais, é uma evolução gigantesca, entendeu? Porque ali os personagens a gente via de maneira isométrica, né? Então, assim, eram todos poligonais, então não era aquela perfeição igual a gente tem nos jogos de hoje em dia. E a gente vê eles fazendo isso com o Final Fantasy de hoje, cara, é uma coisa espetacular. Até eu mesmo, eu já confessei diversas vezes aqui que eu nunca joguei Final Fantasy VII, porque eu não tinha um console na época e tudo mais, acabou passando aí, eu não tive oportunidade de jogá-lo. Mas eu tenho que dizer que eu estou bastante empolgado, eu já pesquisei bastante sobre a história pra poder me inteirar. Eu tenho que dizer, cara, que eu ter jogado essa demo lá, foi o primeiro jogo da BGS que eu joguei, que eu fiz questão, entendeu? Eu me impressionei bastante e eu já entendia como é que era o esquema do combate, né? Como o Alanis falou, aquele negócio tático e tudo mais. E eles fazerem essa mescla, que eu achei bastante interessante aí, atrai jogadores que não são tão fãs desse esquema tático de antigamente, assim como respeita o desejo dos fãs que gostam disso aí, entendeu? Por quê? Quando a gente começa os modos de combate lá, né, Alanis, contra os inimigos, a gente enfrenta basicamente o quê? Alguns minions ali, e depois aquele escorpião sentinela do final lá da primeira usina que a gente vai destruir, né? Que ele é o boss da demo, vamos dizer assim. Então, quando a gente começa as batalhas, é aquele esquema assim, meio que, vamos dizer, hack and slash, que a gente está acostumado com alguns jogos, que você começa a bater, 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 só que não para por aí. A gente tem outras ramificações ali durante a luta que a gente pode seguir. A gente pode, tanto apertar o X, que a gente estava jogando no Playstation, né, para poder fazer o jogo ficar em câmera lenta, e mostrar ali aquele quadro embaixo, que tem lá habilidades, feitiços e itens que a gente pode utilizar, e a gente pode fazer como nos jogos antigos, escolher o que a gente precisa utilizar na hora ali e tudo mais, ver o quanto a gente vai gastar de recursos e tudo, e mandar os personagens executarem as habilidades. Ou a gente tem um modo de atalho também, eu não lembro exatamente qual botão que era, era um dos gatilhos de cima, não lembro qual era. Que, ao invés de paralisar o tempo ali, não, ele mostrava para você todas as habilidades ali do lado, e você poderia apertar um botão para ele poder usar em tempo real, cara. Então, assim, foi uma mescla muito interessante, né, Alanis? Ficou muito bom. Uma coisa que dá para perceber, assim, né, é o quanto dinâmico as lutas ficam, mesmo com essa parada da tomada de decisões ali. Os encontros, né, as batalhas, eles ocorrem no mesmo padrão, tem sido apresentado aí nas versões recentes, a partir do Final Fantasy XIII, principalmente. Você vê o inimigo na tela, e você sabe que é ele que você vai enfrentar. Às vezes vem mais algum, né? Então, você vê um e tal, às vezes chega mais dois ali. Às vezes é só aquele mesmo. O baú que você vai achar o item e tal, também está na tela ali no meio da luta. Se acaba a luta, já vai lá e pega o baú. Na hora que o cara vai bater, dá para você apertar um botão para esquivar do golpe e tal. Então, o lance de miss, ou seja, o cara errar o golpe ou você errar, não depende necessariamente de sorte, depende de habilidade agora. Isso é muito mais legal no RPG. Exatamente, cara. Isso permite você passar, se você for bom o suficiente, você consegue sobreviver, mas aí sem depender da sorte. Imagina, você está com pouco HP, de repente você está no último golpe para o boss ali, e você dá azar, e aí o cara, pum, te acerta ali. No caso, com esse sistema mais dinâmico ali, na hora que o cara está para acertar, você aperta o botão, você esquiva. É bem melhor nesse sentido. Eu devo dizer, confessar aqui também mais uma vez, que eu prefiro jogos nesse estilo, entendeu? Eu gosto de turno também, entendeu? O último jogo de turno que eu joguei, que eu me lembro aqui, na verdade, foi o Child of Light, que é um jogo para mim espetacular. Só que eu prefiro mais esse esquema de ação, o tempo todo ali, em tempo real e tudo mais. E eu acho que essa mescla no Final Fantasy foi muito bem-vinda. Essas interações que você comentou, eu achei bem legal, né, cara? Com aquele sisteminha de RPG que a gente conhece muito bem, que a gente abre os baús ali, coleta itens para a gente poder utilizar nas batalhas e tal. Inclusive, eu até comentei com a Lânios, a gente jogando a demo lá, né? Teve um dos baús que a gente abriu, veio o famoso Phoenix Down, para a gente poder reviver os amigos caídos ali. Então, assim, é uma grande novidade, entendeu? Principalmente para mim, que não jogou Final Fantasy VII, ver ele daquela forma, entendeu? E, ao mesmo tempo, que é uma grande nostalgia, eu acredito, para os fãs. E a batalha contra o boss Alannios ali, contra o escorpião sentinela, antes da gente poder destruir a usina, eu achei muito foda, cara. Porque, assim, são momentos, realmente, assim, que a gente fica ali focado na tela, vidrado o tempo inteiro, planejando os nossos próximos passos ali, tomando cuidado com os ataques dos inimigos. E uma das coisas que eu achei mais legais nisso aí é você poder trocar os personagens também em tempo real durante as lutas, cara. Porque teve um momento específico lá na demo, que esse escorpião sentinela, por exemplo, agarrou o Cloud, pegou e levantou assim e tal, e ia dar um tiro bem no meio da face do bichinho ali, coitado. Aí o que eu fiz? A gente foi uma vez eu ficar lá esperando o bicho atirar na minha cara, né? Eu tinha essa opção. Eu troquei para o Barret, e comecei a atacar o bicho, entendeu? Para usar as habilidades dele e tudo mais. E fiz a sentinela largar o Cloud no momento. Aí eu pude trocar para o Cloud novamente, e continuar. Então, essa dinâmica dentro da batalha, de você trocar para os personagens, porque assim, quando você não troca, eles vão atacando lá normalmente, usando as coisas que eles têm que usar. Mas você pode criar a sua estratégia dentro disso aí, entendeu? À medida que você percebe que, ah, determinado inimigo é fraco contra determinada habilidade ou feitiço, entendeu? Então, você trabalha em cima de um personagem apenas ali, mas à medida que as coisas vão ficando complicadas, você trabalha com outros ali ao mesmo tempo. É legal, cara. Você monta a sua estratégia em cima dos personagens que você tem. É muito foda. O lance da mescla da estratégia ficou muito bom, cara. Porque, vamos lá. Antes a gente tinha o turno, né? O Active Time Battle. Hoje, essa barra de tempo, né? Ela serve para você usar as suas habilidades ali. Então, você ataca, esquiva e defende à vontade. As suas habilidades consomem a barra de tempo ali, que é onde você para para tomar as decisões. Então, eu achei bem legal nesse sentido. Não tenho críticas negativas, cara. Eu experimentei mais a questão de estratégias que são mais comuns. Eu já tinha visto, né? Lá no Final Fantasy VII, poder usar de novo no remake. Isso daí, nossa, foi muito legal. Caramba! Então, se eu usar lightning no boss, eu vou dar mais dano. Putz, isso daí era assim já, entendeu? Perceber que eles estão tomando esse cuidado é muito legal. Então, rapaz, o que a gente pode dizer é que a gente está bastante empolgado para o jogo poder sair no ano que vem, para a gente poder experimentá-lo aí, rapaz. Jogar mais nesse negócio. Curtir toda essa história fantástica que ele tem para poder apresentar para a gente. Com esses gráficos melhorados, essas batalhas também. Então, a gente está muito ansioso. Agora, a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora. O que você acha de tudo isso que a gente comentou aqui? E vocês que provavelmente são fãs de Final Fantasy VII também e viram a demo aí, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você de uma olhada para o fim esquerdo e direita de cada um de vocês? Até mais! E... Vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho